A CIDADE NO BRASIL Os géneros cinematográficos são intimamente ligados à sua cultura e aos seus costumes. O detetive de chapéu e gabardina tornou-se um herói melancólico dos filmes do cinema noir, que reflete a tristeza da depressão. A CIDADE NO BRASIL O FILM NOIR 800,000 anos into the future in The Time Machine A CIDADE NO BRASIL Derivado dos filmes de gangsters e dos romances de detetives, o cinema noir usou a atmosfera escura e pessimista dos anos 40 para criar um universo de luz e sombra. O cinema noir era um género sério. Como é que se reconhece um filme noir? Observemos, por exemplo, a sua atmosfera peculiar. A disposição dominante no cinema noir não permite a utilização do humor. E claro, é a preto e branco. E é a preto e branco. Na mistura desordenada de ingredientes do cinema noir, encontramos o detetive, a loira traiçoeira, o polícia, o líder do gangue local, o mistério a ser resolvido e a psicologia das personagens. Como é que eu conheço que o suicídio pode às vezes se sentir como um sorriso? Eu não consigo mais atender. O que se eles me pegam? Eles não vão te pegam, baby. É melhor que ir assim. Eles não vão te pegam. Porque você vai fazer isso e eu vou te ajudar. O suicídio nunca é perfeito. Tudo isso vem mais ou menos ou menos. E onde duas pessoas podem se sentar, é geralmente mais mais. Você não sabe o que é o que é. Uma vez que ele pega os dentes em algo, ele nunca deixa ir. Ele vai investigar, ele vai te ver e ele vai te ver todos os minutos de agora. Você está brincando, baby? Sim, eu estou com medo. Mas não com as pedras. Eu estou com medo de nós. O cinema no ar surgiu num contexto muito específico na América. Tudo começou em 1919. A 18ª Emenda foi acrescentada à Constituição. O fabrico, a venda ou o transporte de bebidas alcoólicas, assim como a sua exportação e importação, são proibidos no território dos Estados Unidos. Esperava-se que a sobriedade e o comportamento moral salvassem o império do declínio. Mas acabaram por ter o efeito inverso. As pessoas queriam beber para esquecer a dureza da vida ou para se divertirem. Compravam álcool a contrabandistas. A atividade criminal explodiu. Os gangsters tornaram-se figuras míticas e toda a nação admirava as suas aventuras. A imprensa escrevia a reportagem sobre a riqueza de Al Capone e as lutas entre gangues neste período difícil, marcado pela depressão de 1929, pelo desemprego, as greves gerais e a corrupção política. O governo americano percebeu-se do erro demasiado tarde. No final da proibição, o crime já tivera tempo para se tornar organizado. O cinema noir inspirou-se nos romances policiais americanos e ingleses. O seu precursor foi Arthur Conan Doyle, inventor do investigador moderno e do arquétipo do detetive, Sherlock Holmes. A personagem de Sherlock Holmes era o protótipo do investigador racional que baseia a sua investigação somente nos factos. Doyle era um filho da revolução industrial e das grandes descobertas científicas do novo século. Mas em breve, Sherlock Holmes foi substituído por um detetive criado por um novo género literário. A ficção policial hard-boiled, expressão inglesa para cozido durante muito, muito tempo. A história desenrola-se lentamente para uma melhor compreensão do leitor. O mestre deste género foi Dashiell Hammett, autor de Relíquia Macabra e pai legítimo do detetive Sam Spade. Através de uma série de personagens padrão, o polícia, o gangster, o detetive privado, o criminoso ou a prostituta, abriu a porta para um mundo assombroso que o público descobriu com fascínio e terror. O cinema no ar era urbano e ambíguo. Não abordava a luta do bem contra o mal, mas sim uma visão de um mundo mais complexo que explora todos os tons de cinzento e as várias sombras das personagens. As diferenças nítidas tornaram-se desfocadas com o aparecimento das teorias de Freud e da psicanálise. O detetive tinha a missão de resolver o mistério, mas acima de tudo estava em busca da sua identidade. O bem não estava necessariamente do lado das autoridades, da polícia e dos políticos e quando se encontrava em apuros, o herói seguiu o seu próprio código de honra. Os planos próximos, os ângulos oblíquos, as sombras e as imagens em contraluz criam uma sensação de aprisionamento e até de claustrofobia. Enquanto o cinema a cores buscava a perfeição, o cinema no ar desenvolveu-se ao explorar toda a riqueza do preto e branco. Tratava-se de um género atmosférico influenciado pelo expressionismo alemão que brincava com a sombra e a luz e acentuava imagens da noite escura e ameaçadora. Desde o seu início que o cinema demonstrou interesse por este universo. Em 1912, Griffith filmou o submundo e as suas perturbantes criaturas. Em 1925, em Greed, Stronheim criou personagens com uma psicologia complexa e em 1919, Lon Chaney vestiu a pele de criminosos e detetivos. Estes precursores iriam inspirar os realizadores dos anos 40. Scarface, de Howard Hawks, baseava-se na vida de Al Capone. O gangster tornou-se objeto de estudos psicológicos. Este fora da lei do sonho americano encontrou um caminho cruel e trágico para escapar ao destino. Nesta época, os estúdios procuravam histórias que parecessem reais ao público. Os patrões da máfia e os homicidas presos em St. Quentin, Sing Sing ou Alcatraz começaram a escrever a história das suas vidas e eram pagos como estrelas. As refeições de lagosta com champanhe na prisão levantaram algumas ondas. O governo americano foi rápida por um fim a esta colaboração, mas o mal estava feito. Os rostos de Edward G. Robinson, James Cagney e Paul Muni tornaram a figura do gangster querida para o público. Rotulados com avisos aos espectadores sob a lei do Código Reis, estes filmes tiveram dificuldade em escapar à censura. Foi o final de uma era. O filme de gangsters desapareceu para dar lugar a um novo género. A terceira versão de Relíquia Macabra provou ser a certa. Em 1941, John Huston realizou o seu primeiro verdadeiro filme noir. Humphrey Bogart tornou-se literalmente a personagem de Dashiell Hammett, Sam Spade, ao mostrar força e também fraqueza. Qual seria o plano de Mary Astor? Iria ajudar Sam Spade a encontrar o falcão ou iria levá-lo à sua maldição? No cinema noir, a personagem feminina tem muitas facetas. Quando trabalha com o detetive, desempenha muitas vezes o papel de mãe ou irmã. E mesmo que seja o seu sonho, nunca se tornará sua amante. Quanto à fama fatal, está presente para destruir ou vingar um homem. Mas a mulher serve por vezes como pretexto para a obsessão do herói. Ela leva-nos para o plano inconsciente, da morte e do desejo, como em Laura, Gilda e a Dama de Xangai. O cinema noir não é de todo um género feminino. Alguns realizadores continuaram a trabalhar neste género, mas o público abandonou o ambiente silencioso do cinema noir a favor da violência nas histórias da máfia. O filme de gangsters teve a sua vingança. O estilo continuou a ser desenvolvido nos anos 70 com Bonnie e Clyde e a saga de O Padrinho, até aos intocáveis de Brian de Palma e ao universo de filmes de Martin Scorsese. Mas apesar dos tributos jocosos ou a sério, o cinema noir permaneceu associado a um país, a uma época e a um estilo formal. O somptuoso cinema americano a preto e branco dos anos 40. O herói do filme noir é um detetive. O seu trabalho consiste em resolver mistérios e em descobrir a verdade. A sua principal característica é a sua astúcia. Para ser um bom detetive, é preciso seguir a intuição. O detetive é um solitário. É descontraído, mas foi decepcionado e mal fadado pela vida. É quase um anti-herói. Vive sozinho e dorme no seu gabinete ao lado de uma garrafa de whisky. Trabalha tanto para o seu cliente como para achar uma solução para os seus problemas pessoais. Sam Spade é um homem duro, sem qualquer réstia de cavalheiro. Tem feições rudes e angulares. É cínico, bruto, misógino e sem qualquer esperança. Trata os polícias e os gangsters com a mesma sinceridade. Prefere respeitar o seu código de honra a salvar a mulher que ama. Philip Marlowe é um homem ousado. Apoia-se no seu sentido de humor e na sua capacidade para seduzir mulheres. É menos cínico do que Spade, mais frágil e eterno e no final mais humano. Procura a verdade e salva a mulher que ama. Admita-se, quem não gostaria de passar pela emoção para dizer o ínimo dos encontros invulgares da vida do detetive? No entanto, este detetive daria tudo o que tem para viver uma vida normal como qualquer um de nós. Mas se ele se encontra nesta situação, será de certo porque o seu passado o trouxe até aqui. Há sempre alguma razão que o levou a escolher esta profissão. Ao contrário dos heróis de outros filmes de género, é por ter também fraquezas que o detetive é tão interessante. Para as mulheres, é um homem tranquilizante que precisa de ser reconfortado. Os homens veem nele a imagem das suas fantasias de infância vividas no ecrã por grandes atores. Humphrey Bogart personificava a figura do detetive que tenta compreender de que são feitos os sonhos. Com um sorriso nos lábios, ele ouve a explicação de Lauren Bacall de como se a soia. Filho de um cirurgião e de uma ilustradora de revistas, Bougui iniciou o curso de medicina, mas abandonou-o pouco depois. Durante a Primeira Guerra Mundial, alistou-se na Marinha. Voltou para casa com uma estranha ferida no lábio. Foi desmobilizado e descobriu o teatro onde interpretou dezenas de papéis antes de aparecer perante a Câmara. Há uns 36 anos fez A Floresta Petrificada o filme que lhe trouxe a atenção do público americano. Em 1941, ganhou o Estatuto de Estrela em High Sierra. John Huston dirigiu em Relíquia Macabra o primeiro de seis filmes que fizeram juntos. Em 1945, conheceu Lauren Bacall nas filmagens de Ter e Não Ter. Bacall ficou aterrorizada com medo do palco. Tinha 21 anos e era a primeira vez que contracenava com Bogart uma lenda viva. Bogart divorciou-se pela quarta vez e casou com Lauren Bacall a 21 de maio de 1945. Tiveram um filho e uma filha e fizeram três filmes juntos. Mas foi por Rainha Africana com Catherine Hepburn que ele recebeu o Oscar de melhor ator. Apesar do seu sucesso, Humphrey Bogart defendia as suas convicções e não se sujeitava às regras tácitas que governavam Hollywood. Opunha-se ao regime de McCarthy e defendia a doutrina dos democratas. Estabeleceu a sua independência e fundou a sua própria empresa de produção em 1947. Dez anos mais tarde faleceu de cancro na garganta. Entre os objetos encontrados na posse do detetive perfeito não podemos esquecer a garrafa do whisky o símbolo da sua perturbação e melancolia. A garrafa é a única relação a longo prazo que o detetive é capaz de manter no seu gabinete. Perdão, no seu lar. pode me ajudar você? Sim, estou procurando uma boa mistura de algo como o Maltese Falkon. Isso foi uma fascinante história. Mas aqui tem uma que tem o que o falcão tinha e mais. É o próximo do seu melhor de novo O Big Sleep. O que uma foto que vai fazer. Vou olhar Com um cigarro nos lábios, ele desliza de um candeeiro de rua para o outro, de forma a cumprir discretamente a sua missão. Gosta de beber? Não? Então nunca poderá ser um detetive privado. Teria de beber whisky ao fim da noite, num bar ou no seu gabinete. Um mau hábito que diz muito sobre a sua solidão. Mas enfim, o whisky serve como pretexto para ser sociável. No cinema no ar, gostar do whisky não implica que seja alcoólico. Aqui trata-se de um consumo tranquilo, civilizado e tolerado. O detetive privado é um solitário. Ninguém duvida que, se fosse casado, escolheria uma outra profissão. Mas o whisky revela tristeza, depressão e às vezes o desejo de desistir. Como o detetive privado é por vezes misógino, a garrafa faz-lhe companhia e ao mesmo tempo é sua amiga e sua inimiga. As suas virtudes? É um antidepressivo, apaga a dor e liberta as inibições. Chegando até a ajudar o detetive privado a solucionar o seu caso. O detetive privado bebe em bares, na casa dos seus clientes e, acima de tudo, no seu gabinete. Eu não sei. Eu sei, você está solitário em uma cidade grande. O gabinete é o seu quarto e casa de banho. É o local a que chama casa. O detetive privado não tem outro lar. A miséria da sua existência é, por isso, fortemente simbólica. O detetive privado não tem morada e pouco pode dizer sobre a sua identidade. Por outro lado, é frequente ter um passado pesado. O gabinete é a concha do detetive, um ecrã protetor, uma janela opaca que o protege dos outros, mas especialmente de si próprio. O estranho amor de Martha Ivers é o arquétipo do cinema no ar. Aos olhos da câmera revelam-se homicídios, manipulações, uma fama fatal e um homem fraco. Tudo é filmado no estilo formal que caracteriza a atmosfera do género. O estranho amor de Martha Ivers. Sombras que sobem às paredes, gritos à noite, cubos de gelo que te lintam num copo. Personagens que lutam para escapar da teia que o destino desceu para elas. Não aguento. Eu tenho um cigarro. As mulheres estão mais presentes do que na maioria dos filmes no ar, mas cuidado, as coisas não são tão óbvias quanto parecem e a loura não é a personagem mais traiçoeira. Alguns ganchos direitos e um copo depois, a história desenrola-se. O herói tem de escolher o seu caminho e o vilão o seu. Quero que o seu negócio seja profitable para todos os outros. Qualquer o preço, é isso, Sam. Não tenta isso de novo. O que aconteceu ontem na noite pode acontecer de novo. E pior. Não tenta isso, querido. Vou fazer isso uma declaração. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O que sempre atraiu o público no cinema no ar foi este sentido de ambiguidade e a atmosfera sedutora com um ar de nostalgia e melancolia. Ela tinha de mim. Ela tinha de mim, boa. Sim. Qual a forma foi com ela? O reflexo de sépia de uma era em que as caras enchiam os ecrãs e em que os homens duros não eram tão duros como pareciam. Eu podia esperar o estalho até que era muito tarde. Ninguém sabia. Claro, eu posso fazer isso parecer bom. Pim Pampum Produção Audiovisual Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.